Foi concluída a investigação para apurar um furto de mais de 170 mil reais em materiais de construção ocorrido em Manhã Sul. O que é isso? 170 mil? Uma operação foi realizada para dar cumprimento a sete mandados de busca e apreensão. O Roberto Tomás está chegando. Oi, Tomás, vamos falar de Manhã Sul. 170 mil conto em material de construção é prejuízo, hein? Boa tarde, amigo. Como diria meu avô, né? Ele falava que ele asuviu, assim, dizia tudo. Era muito caro mesmo. Ô, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. É isso mesmo, Nico. A polícia civil de Manhã Sul conseguiu desmantelar uma quadrilha que atuava em uma loja de material de construção. E, segundo informações, era através de um dos funcionários da loja que trabalhava no depósito, onde você entrega a nota mostrando que está pago o produto X, Y ou Z e aí esse produto é liberado. Segundo informações, ele se associou a uma outra pessoa para cometer os furtos. E, segundo informações, foi somente após quando os donos da empresa descobriram, notaram, né, aquela falta. Olhavam na prateleira e falavam, poxa, mas a gente tinha colocado todo esse material, tanto de tinta, tanto de argamassa, e já acabou e a gente não viu nenhum lucro disso. Eles começaram a desconfiar, passaram a observar mais a atitude dos funcionários e foi, logicamente, direta nesse rapaz que trabalhava, portanto, no depósito, onde dispensava os materiais, que eles descobriram que algumas pessoas chegavam lá e, mesmo sem ter a nota de pagamento do produto, levavam o material a si mesmo. Aí a polícia civil, a partir dessa denúncia feita pelos proprietários, conseguiu, então, elaborar uma operação e, por um fio de detalhe, né, pegou aí, foi traçando, cruzando informações até chegar em cinco pessoas envolvidas, portanto, nesse esquema. Segundo informações, a polícia, na quarta-feira, a polícia civil cumpriu sete mandatos de busca e apreensão lá na cidade e prisão também. Uma pessoa foi presa. Eles conseguiram apreender materiais de construção, também aparelhos celulares e, também, uma pessoa foi presa, segundo a informação do boletim de ocorrência. E agora, amigo, vai ter que responder aí por associação criminosa e, também, pelos furtos praticados a essa empresa, que, pela contabilidade, foi 170 mil reais, foi lesada, portanto, nesse montante de 170 mil reais, que, hoje, Nico, para qualquer empresa, é um rombo danado. Bota rombo nisso, viu, Tomás? 170 mil contos. Ah, não, mas a polícia está trabalhando, é isso que importa, né?